Eu não lembro o nome dele no filme, ele é amigo da Faísca, né, que até ele nem arranca, não de filme, nem mentes, né, ele arranca, ah, é com o brasil de flor. Eu já vi que ele fazia mais participação no filme, tá, do que ele, interessante, né, que ele veio com essa coisa de moto, né, eu até achei que ele fez veículo participar do filme, né, até achei que ele ia ter esse veículo no filme, né, mas, eu comecei aqui antes do filme, né, que eu assisti o filme, mas, ele nem participou do filme, né, esse aqui, também, ele faz poucas cenas do filme, né, é, o que ele faz, ele, ele, quando você coloca no celular, né, que é interessante, né, tem uma luz de celular aqui, tem aqui a minha, né, mas, ele tá com um pouquinho de pó, mais um, ó, aqui, ó, ele vai aqui, ó, então, vocês tão vendo aí, ó, ele faz isso, ele não tem articulação, né, ele só, ele nem as rodas, né, as rodas também não andam, isso que é ruim, né, o Mc2, ele não tá fazendo mais rodas de bandar, né, esses veículos de, é um veículo de madeira, e ele precisa de panta, né, né, tanto de panta, e também tem a set mesmo, então, galera, deixa o like, se vê o canal, deixa o sininho, tchau!